Mano, a última vez que eu fiz vídeo doando pra streamer, eu fiz doando pra streamer de Minecraft, porque eu queria ver mais streams de Minecraft. Ele tem um peixe lá atrás. E agora eu quero incentivar as pessoas a fazerem stream de Just Chatting, que é o só na conversa. Mulher ali de biquíni no Just Chatting. O Just Chatting é esse, cara, do X-Videos? Que loucura se a gente vai ficar passando pirataria no kit. Big Bang Teoria em HD. Bleach Episódio 2. American Horror Story. Então, tipo assim, se você quer se dedicar a fazer stream de Just Chatting, por favor, cria algum conteúdo. Nem que você fale alguma coisa. Ninguém vai assistir a sua cara parado enquanto toca uma série na porra da live. Caralho, irmão. Faz conteúdo, você é streamer, você não caminou. Transmitindo a Copa do Mundo, achei genial, cara. Olha que amor, ele coloca uma carinha no meu site. Você fica ligadão. A Ritalina é um remédio que você desbloqueia 100% do seu cérebro. Aqui eu tô vendo um cara bastante inquieto, fazendo apologia à Ritalina. Tá, ele tomou uma Ritalina e foi fazer esse vídeo. Você toma, tua pupila dilata, na mesma hora você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Caramba, apologia à Ritalina. É esse tipo de streamer que eu quero patrocinar. Vamos nessa. Nossa, é tudo bonitinho os bagulhos dele aqui, que fofo. Tá, mas o que eu peço pra ele fazer? Vamos lá. 150 reais. Eu acho que esse é um pedido bem merda pra fazer pra alguém, mas... Vamos ver, vai que dá certo, vai que ele mostra um talento, vai que ele surpreende a gente. Eu tô disposto a ver isso. Eu vou ter que fazer conta. Mas muito obrigado pelo seu donate, mano. Muito obrigado de verdade pelo seu donate. Eu tenho vários talentos. O pessoal aqui sabe. Eu consigo desenhar pessoas no paint. Nossa, desenho no paint é difícil. No piano, muito bom. Olha só um talento. Vamos lá, eu vou fazer uma... Será que eu planta bananeira e foda-se? Goulart, é você que voltou aqui, Goulart? Sim, sou eu, Goulart. Se tocar Teodoro e Sampaio no piano com maestria, ganha 800 pila. Cara, eu quero ver o seu talento no Teodoro e Sampaio. Diferentes. Ele já tava cantando. Se tocar Teodoro e Sampaio no piano com maestria, ganha 800 pila. Gabriel, manda mais 150 pra você tocar o quê? Teodoro e Sampaio, agora! Agora! É o Orochi? Será que é o Orochi? Mano, quem que soube que sou eu? Vamos escutar Teodoro e Sampaio, vou botar no Spotify. O que a gente não faz com dinheiro, né? Aqui tá com o cartão do Bolsonaro, segura aí, mano. Com o cartão do Bolsonaro. Boate Azul, esse parece ser bom. Não, que Boate Azul. Boate Azul não é do Teodoro e Sampaio. Ah, é um cópia. Ih, que delícia de música, hein? Não, 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 Boate Azul não. Boate Azul é muito foda, tá? Canta Cachorrinho Pitoco, agora! Eu quero ouvir você cantar Cachorrinho Pitoco. Por quanto reais será que ele mostra a bola? Nossa, vamos lá, você planta uma banana, né? O cara tá, tipo, se virando nos 30, tá ligado? Tá de mais 150 e agora não sei mais. Fudeu, vou ficar 24 horas online. Ah, isso é ruim? Eu acho que ele tá fazendo um bagulho de, tipo, conforme as pessoas doam, ele fica mais tempo em live. Eu vou acabar dando uns 10 mil reais pra esse cara, porque eu tô me divertindo com ele. É um bom fantoche. Gabriel, você é um ótimo fantoche. Fantoche? Deleite com Teodoro e Sampaio. Isso, minha virilha já está suando. Com o nome de Pitoco. Deixa eu só tocar a música do rapaz, né? Eu lembrei da música agora, velho. Rapaz, sou eu, viu? Eu sou o rapazinho. Pera aí, rapaz, eu vou trocar tua música, tá? Meu Deus, ele tem uma sanfona. O cara tirou da cueca, sanfona, velho. É Teodoro e Sampaio, né? O cara tem uma sanfona. Orochi, tu não pediu talento? Aceite, né? Lide com esse talento. Mola os primos pra esse dia. Meu Deus, ele se empenhou. Ah, mas não, eu estava fazendo... Não é essa? Não é aí nessa vibe. Ele está criando a versão dele, Orochi. O cara está ali no compromisso, sem ele nos treinta. Não, você não tem. Você não pode fazer isso com a letra do Teodoro e Sampaio. Eu estou realmente surpreso, cara. Isso é crime de 19 países, velho. Tirou uma sanfona do pé, fala. Nervoso. Gabriel, sua mula. Ele está inventando música. Não gostei. Orochi, você está aparecendo na minha live, eu toco o Teodoro e Sampaio. Eu vou deixar. Você não pode trocar a letra do Teodoro e Sampaio. Teodoro e Sampaio, decepcionados. Você é bonitinho. Enfia no cu essa porra aí. Eu vou dar os 800, porque... R$200,00, assim. Apesar de ele ter cometido esse ato hediondo de trocar a letra da música do Teodoro e Sampaio. Do Show das Poderosas. Olha o que o cara está cantando agora, ele está completamente fora de si. Você é bonitinho e filha no cu essa porra, ai. Tem até um gato ali atrás. O cara tem um spawn de coisa aleatória no quarto dele. Olha só o que ele fala. Esse cara é muito legal, cara. Levantem, por favor. Pedro? Ai, meu Deus do céu, gente. Como é que é o nome do Orochi? Procura no Google. Como assim? Ele foi me explanar, velho. O cara foi olhar o nome do PayPal. Ele me explanou. Falou o nome inteiro. Estou explanado. Meu Deus do céu. Eu até fingi que eu gosto do Orochi para ele. O cara não está nem aí. O que que eu queria falar atrás? Eu vou até fingir que eu gosto do Orochi agora. e nunca assistiu nada. Nem sabe o que é você. Mas ele não falou Teodoro e Sampaio, que é o que importa. Eu não estou aqui para ser notado. Eu estou aqui para notarem os grandiosos Teodoro e Sampaio. Exato. O cara no chat, peixem o peixe. Quando esse vídeo estiver saindo, o meme do peixe já vai estar morto. Não está morto ainda. Mas quando ele vive, quer dizer... Por quê? Bom, vamos para outra stream agora. Vamos nos divertir, dando dinheiro. Cara, eu vou doar para o Yoda. O Yoda já é milionário, mas foda-se. Eu quero ouvir o Yoda gemendo. Tá, vamos lá. Quinhentola. Quinhentos contos é o dinheiro do pau dele. Por favor, mano. Eu sempre quis ouvir. Por favor, Yoda. Apenas uma gemidinha para a tropa. Vamos. Que desejo estranho. Gema para a tropinha do Vida Louca. Gema. Não, por quinhentos reais ele vai dar uma gemidinha, né? Não é possível. Quinhentos reais. Até eu dar uma gemidinha, cara. Não dá para jogar, arrumar a câmera, narrar, dar ping. Vai lá para os caras saírem do meu time. Cara, eu dei donate numa hora que ele está desesperado. É, não vai ver. É muita burrice dar dinheiro para milionário. O cara cagou para a minha existência. Pois é, ele cagou para o donate. É hora da gemidinha. Vamos, a gemidinha, por favor. Leia meu donate. Seu arrombado. Leia. Leia isso agora. Virgem, mano. O cara não tira o olho do joguinho nem para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro para jogar videogame. Mano, sabe o que é foda essa porra? Porque eventualmente ele vai ler essa merda, tá ligado? E eu não vou estar aqui para ver. Ah, verdade. Vamos procurar outra coisa enquanto isso. O maluco dormiu. A camiseta do Pet Sematary. Nossa, ele bota um timer na tela para você ler junto com ele e depois conversar sobre o capítulo. Que bacana essa ideia. Deve dormir todo dia no mictório do banheiro. É um gólico da hora de se fazer. Da hora se você for... Carinho. Meu Deus. Mano, o que eu vou pedir para um cara que está lendo, tá ligado? Ele não vai querer fazer gracinha. Ele é um cara culto. Ele não tem tempo para para assar. Eu falei o Pet Sematary do Ramones, mas eu acho que não é do Ramones. Eu acho que ele tem a camiseta do... Boa noite. Do Stephen King. É legal chamar o cara de fofinho que ele já se sente ameaçado. Boa noite, fofinho. Meu Deus, porra, é essa? Caralho, o cara é muito culto. Olha isso. Calculista. Reagiu com calma. Meu Deus, esse foi o melhor susto que eu tomei na noite. Nossa, um sustão que ele tomou, né? Eu planejei tudo isso. Tomei um susto. Ele falou bem calminho. Nossa, muito obrigado. O sorrisinho dele. Você falou que cara frio? Ele ficou em choque. Ele foi tão em choque que não teve reação, né, velho? Cara, eu não sei mais o que falar. O cara não tem alma. Tinha que ser um filho da puta que lê livro. A alma dele ficou sugada para o livro já. Não sabe se falar com outro ser humano. Sim, eu não sou nerd. Toque aí, não nerds. Se quiser se juntar as nossas virturas, sempre será muito bem-vindo. Caralho, que da hora isso aqui. O bem-vinde. Eu quero mais da hora do mundo. É, muito massa. Olha, calma desse filho da puta. Chega da raiva. Véio, eu tô muito feliz. Gente, eu preciso saber quem é esse cara. 50 quilos, meu. Sai fora, que moleque fofo. Fofo pra caramba. A gente tem que trazer cultura pra ele. Ele acha que ler livro é cultura? Ele não sabe o que é cultura de verdade. Quinhentola. Que tal sacar desse violão a ir atrás e tocar um Teodoro e Sampaio pra rapaziada? Isso é cultura. Isso vai ser foda. Será que ele vai fazer? Ah, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. E não apenas um leitor de livrinho, Hugo. Livrinho? Aquilo é livrinho, velho. O bagulho é ser tanagem. Vamos ver se a gente consegue arrancar uma reação dele, porque eu tô me sentindo desafiado. Tocar um Teodoro e Sampaio pra rapaziada. Ele vai fazer, certo que ele vai? Não acredito. Não acredito. Meu Deus, velho. É real, meu. O cara me doou 650 reais, velho. 650 contas, hein? Meu Deus, velho. Vai chorar? Isso é possível. É real. Eu tô vendo aqui no meu PayPal agora. Que bonitinho. Só que eu não toca. Rápido, Nifrido. Eu não tenho tempo. Cara, eu não sei nenhuma música do Teodoro e Sampaio, cara. Procura no Google. Eu não conheço nenhuma música deles. Fiquem com Deus, passe livre. Quando a saudade aperta aqui pra ela, tá sendo proibida. Mulher chorona. Eita, mulher chorona. Essa eu sei cantar. Caralho. Eu acho que é essa. Você é louco, moleque fofo, mano. Mas é só porque ele é bonitinho. Tô deixando me levar por esses belos olhos azuis. Cara, vou tocar um Teodoro e Sampaio. Você é o Bdc 2016. Com certeza, meu amigo. Eu acho que não é o Goulart, meu. É o Goulart, sim. Óbvio. Se eu aqui na transação, acho que não é o Goulart. É o Coringa do Flamengo. Coringa do Flamengo. Pra lançar um Teodoro e Sampaio, né, velho? Eu fiz um cara parar de ler pra tocar o Teodoro e Sampaio. É isso que o Brasil faz. Isso é educação. Tá tudo bem, né? Isso é meu objetivo na Terra. Eu acabei de descobrir. E o moleque sacou da guitarra. Muito bom. Que o violão tá faltando uma corda. Ai, meu. Ele se justificando ainda. De tanta calma. Esse moleque vai viver 400 anos. Eu acho que a live dele é uma espécie de terapia. Não sei. A categoria dele é saúde mental. Ele fica lendo com os viewers dele. A Twitch tem uns bagulho da hora, tá ligado? Mas aí você abre a Home e que tem pirataria. Nossa, e ele canta bem ainda. Nossa. Oh, oh. Os view dele. Ele tá pensando com ela. Chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Eita, tô desafinado. Isso, mas toquei igual. É, o cara é humilde. Caralho, mano. Deus. Deus, Nefrido. O fato é que depois desse vídeo, os fatoróis já tem que ter como mandar ele. Mil reais por Nefrido. Merece, merece. Nefrido. Quando eu coloco o seu nome e não o meu, que aí a pessoa não precisa fingir que gosta de mim. Fica legal também. Não, 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 não. Eu ia morrer se eu recebesse dinheiro. Olha, eu vou viciar nisso. Eu vou perder todo o meu dinheiro dando pros outros. Não acredito. Eu não acredito, velho. É verdade isso. Eu quero pra você chorar igual uma mocinha. Chora! Não, eu vou chamar minha namorada já aí. Cara, eu consegui o impossível. Eu tirei uma emoção desse ser humano duro. Meu Deus, velho. Tô desesperado. Eu tô desesperado. Meu, estranho ou não? É verdade, tá confirmado aqui. Tô no meu PayPal, velho. Ó, conseguiu até o momento fofo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele tá quase chorando. Ai, que querido. Obrigada, muito obrigada. Olha, Cocô. Cocô? O que foi? Cocô, do nada. Gente, eu tô feliz pelo cara. Dá pra ver pela... Comprar droga. Vente esses livros e compra droga. Comprar cifra do Teodoro Sampaio. Comprar um pôster. Tudo, Teodoro. Ah, Deus deixou cifra e metamfetamina. Eu não vou dar mais dinheiro pra ele. Não vou dar tanto dinheiro assim pra um branco. Você é branco, bro. Seu brancola. Não vou chorar. Não vou chorar. Tô feliz demais pra chorar. Ele não tem alma. Esse cara não tem emoção. Vamos pro próximo streamer. Ai, a Horagem tem muita emoção. Amei, o Nefrido. A Horagem tá estourando música eletrônica e travado de lança perfume. De lança perfume. E foda-se meus 500 reais. Nossa, a Horagem gasta 500 reais de todos. Tá finalizando a live. Vou tentar pegar ele no finalzinho pra ver se ele tá exausto mentalmente e obedece qualquer coisa que eu pedir. 300 conto. 300 conto. Rola, direto? Meu Deus, rápido, rápido. A live vai fechar rápido. Amanhã, eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Não dorme. Receba meu dinheiro. Receba, mestre. Não durma. Que porra é essa, mano? Não era 300? Uh! Ah, tem dólar. Essa, mano. Nice. Tiramos o sono dele. Trabalhar amanhã ele não vai. Muito obrigado. O olho é o arregalado dele. Não, eu gelei não é nem pelo donate, é pelo nome. Chacoringa. Não é o Orochim que tá me assistindo. Nossa, ele conhece? Ninguém assiste meu canal de logo. Muito obrigado pelo seu donate. Sendo o Orochim ou não, cara? Vai ganhar 500 reais. Oi, eu queria... Eu queria isso. Cala a boca. Cala a boca que você vai ganhar 500 reais agora. Quanto quer pra comer uma cebola? Chacoringa mandou 91 dólares. 34 pro papai. Quanto quer pra comer uma cebola? Cebola. Cebolas tem camadas. Fala que eu não tenho cebola em casa, você vai sair do vídeo. Caralho, o cara não tem cebola em casa. Eu tenho... Deixa eu ver, a coisa mais nojenta que eu tenho em casa é comestível. Eu tenho um alho que normalmente tá escargado na minha geladeira. Eu tenho bastante tempo. Eu tenho um alho. O cara travou o cérebro dele, tá tentando lembrar de qualquer coisa. Ele tá muito escravado, ele tá tipo... Eu não tenho cebola, mano. O cara, come tijolo. Que tipo de pessoa, droga? Que tipo de pessoa não tem uma cebola? Você não tá preparado pra fazer live se você não tem uma cebola no bolso. Carregue sempre uma cebola no seu bolso. Fazer live, tem que ter cebola, né? Cebola, pimenta, tudo que é coisa assim. Caralho, ele vai pegar as coisas nojentas? O cara foi correndo. Já tirei um cara do mundo dos livros através do dinheiro e coloquei no mundo do Teodoro e Sampaio. E agora vou impedir esse cara de dormir por dinheiro também. Hoje eu estou aqui para causar a desgraça humana. Ok, tá. Eu não tenho cebola. Eu tenho leite, eu tenho alho, eu tenho ketchup e eu tenho shoyu. Perfeito. Combina tudo, velho. Faz um... Mais quinhentão. Manda isso tudo aí para dentro, para a rapaziada. Que vamos ter uma intoxicação alimentar. Quatro ao mesmo tempo? O que o senhor me diz? O cara está tentando negociar comigo, mano. O senhor acabou de negociar com... O Orochinha é um menino roido? É, onde a rapaziada está negociando? Você vai acordar cagado. É. Manda isso tudo aí para dentro, para a rapaziada. Olha, eu não sei se é você, Orochinha, mas se for, eu queria dizer que eu te amo. Se for outra pessoa, ele não ama. Ele ama apenas a mim e mais ninguém. Por isso que fosse o Gularte. Ele, Oroch, se for você, eu te amo. E o Gularte, eu amo. Hum, que gostinho gostoso. Veiga, é tudo, engole. Tá, até agora foi de boa. Caiu no chão. Para não limpar esse chão, tem três dias. A bola do olho. Eu falei que era com a casca, né? O cara está comendo com casca. Engole, engole. Engole tudinho. Eu já estou começando a achar que isso aqui é contra os termos do YouTube. Se ele morrer, a culpa não é minha. Foi o Coringa que doou. Isso foi o Chacoringa. Caralho, vamos vomitar, mano. Vai, vamos vomitar, vai ter um piriri. Mas o problema é a mistura, né? Depois de tomar o leite, o gosto misturado com leite deve ser uma coisa incrível. Você passou no teste. Mano, eu vou ter carga nele, eu vou ser despedida, mãe. Eu não preciso de um emprego, faz live. Vocês precisam enxergar isso. Vocês precisam enxergar isso acontecendo. Ah, shit. 182 dólares dá mais ou menos quanto, velho? Dá um carro. Muito obrigado, moço. Nossa, o cara é um doente. Que louche é este. Eu queria ter grana pra fazer isso com as pessoas. Mas eu gostei dele. Achei ele fofo. Meu Deus. Não vomita. Não vomita, você vai ser banido. Não vomita, não pode. Tem que mutar e desligar a câmera. Se for vomitar. Não, não precisa mais, cara. Chega, chega. Você já passou no teste. Caralho, velho. Ele tá insistindo. Mano, dá time out no mundo. Não dá ideia. Antes que o Chacoringa leia a mensagem dele. Muito obrigado, senhor Chacoringa. Senhor Chacoringa. Ó, dá like no vídeo. Essa música é boa. Ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Ele é foda. Ele é foda pra caralho. Tá bom? Ele é foda pra caralho. Deixa eu ver se eu tenho um bagulho aqui. Que isso? O cara tava preparado. Ele tava esperando. Que isso? Porque ele tem um Reddit cringe, meu. Ninguém tem culpa de aparecer uma rolinha na tela. Nossa, foi muito triste, mano. Muito obrigado, mano. Eu vou voltar pra Twitch pra mostrar mais rola em live. É o que eu faço. Esse é o meu tipo de conteúdo. Mostrar rolas diferenciadas. Não, muito legal. Vamos ver outro agora. Eu acho que ainda tem dinheiro lá na conta. Então, vamos fazer questão de enfiar no... 404, baby. Tá, vamos dar oi pra testar o quanto essa pessoa é influenciável. Tá, mas vamos dar um oi com 200 contos pra ver o quão influenciável ela é. Cara, 200 contos é influência. É quase qualquer um, né? E não Chacoringa. Principalmente quem tá começando. Por favor, Ribamar, apareça. Ribamar doou 200 reais. Sente a pressão do Ribamar. Hoje tem gol. Onde tem gol do Ribamar? Ribamar? What the fuck? Ribamar, what the fuck? Foi 200, mano. Meu Deus do céu. Que golaço do Riba, galera. O Vasco cresceu. Você colocou um zero a mais, pringas. Você colocou um zero a mais, pringas. Tá, vai. Vamos pedir pra ela comer uma cebola. Ele quer muita cebola, né, velho? Você vê que nenhum streamer tem cebola em casa. Vou dar 500. Quanto quer para comer uma cebola? Silêncio. Não quero saber de agradecimento. Quero saber de cebola. Cebola no... Cebola é mais importante, cara. É japonês o Dona. Vai, vai, vai. Ah, eu esqueci de botar o Ribamar, mano. Apareceu o meu nome. Chacoringa do 500. Miguelaro, velho. Mano, que isso, velho. É dinheiro. Estou muito nervosa. Que porra é essa, velho? Quanto quer para comer uma cebola? Eu não vou comer uma cebola, mano. Nossa, eu fico com muito medo, velho. Eu nunca recebi tanto dinheiro assim, velho. 500 reais. Eu fico com muito medo. Você vai comer uma cebola para me tirar e te doar mais mil reais. Eu fico com medo. Eu fico com muito medo. Ganhar dinheiro é um bagulho que dá medo, né, mano? Eu nem tenho cebola em casa, mano. Nenhum streamer tem cebola. Mas eu tenho umas 70 cebolas em casa. Espera esses requisitos. Tem webcam, tem cadeirinha gamer. Não tem cebola em casa. Que porra é essa? Minha mão tem gelada e molhada de volta. Beijo. Beijo, peixinho. Beijo, peixe. Beijo, peixe. Vai tomar no cu. Ela não vai ter um peixe na geladeira, velho. Esse streamer de hoje em dia não tem peixe no congelador. É o Orochi? Ele tá no chat? Não, eu não tô. Eu não tenho conta na Twitch. Eu sou banido de todo lugar que eu piso. A baby não tem cebola em casa. Quem não tem cebola não merece atenção. Ela comou do peixe. É por vocês, cara. Nossa, eu não sei por que eu tô fazendo isso, velho. Nossa, eu vou dar uma mordidona, tá bom? Você encasca, né, amiga? Ui, barulho de maçã. É, eu mereci a doação, porque o meu concasca tudo, velho. Que delicinha de cebola. Shrek aprova. Eu não peguei água, mano. Eu sou muito idiota, velho. Eu tô chorando. Valeu a pena. E eu quedo com cebola no olho, mano. Caraca, eu dei duas mordidas, velho. Mount. O lugar pra fazer cocô, gente. Desculpa, pra limpar a bunda. Pra limpar o cu, depois você vai... Acho um cara bonito, né, velho? Papo de desempregado, Mount. Vai chupar uma cebolinha. Ah, não consigo trocar meu nome, mano. Vai chupar a cebolinha. Você tem peixe na sua geladeira? Vamos ver. É hora da verdade. Se ninguém vai sacar da cebola, saca do peixe. Tá, mas peixe é mais difícil ter peixe do que cebola. Porque não é todo dia que você tem peixe. Ah, mano, eu vou começar a fazer live só pra ver se o Orochim entra na minha e me dá dinheiro. Eu não preciso dinheiro, gente. Quero comprar um telefone. Raramente compra carne, velho. Claro, velho. Tem uma morro dos animais. Beijar um peixe não é comer peixe. Chacoringa, você tá louco. Mano, ele errou. Ele errou. Ia botar 5 reais, aí botou 2,0 depois achando que precisava botar... Ô, Chacoringa, será que você errou, velho? Alô, Chacoringa? Não, eu não errei. Não mandou outro 500 e só mandou não errei. Vê se tem peixe na geladeira, velho. Me leva pra sua geladeira, mano. Te agonia. Beijo, peixe? Quê? Chacoringa, eu não sei se foi misclick. Se for, me avisa que eu posso dar reembolso. Ó, malteseira. Que fofo. Mas se não foi, muito obrigado, velho, pelos chat. Vocês estão loucos, velho. Beijo, peixe? Beijo, peixe. Ele não entendeu a referência. Ele não se chorou aqui. Chacoringa, me dá um segundinho, Chacoringa. Não sei se você tá aí, mas dá um segundinho. Como que a gente vai ver se tem peixe? Eu vou... Pera aí. Pera aí, eu vou vestir meu sutiã aqui. Sutiã. Coringa, vem comigo. Literalmente. Mano, o cara é preparado. Pog. Champ. Pog. Os jovens da Tute dizem assim. Pog. Champ. Vamos pra mais uma aventura aqui. Eba, vamos passear. Vê se tem peixe na geladeira. Eu já tô feliz só de passear com ele até a geladeira dele. O cara é o Tony Stark, mano. Sempre tenho medo de ligar a luz e ter algum outro. Talvez se tira um nenê, parece que eu vou ir junto com ele. Travou. Travou a live. O que que a gente tem, Adela, rapaziada? Suco de tomate. Nossa, suco de tomate, velho. Essa porra nem existe. É muito ruim, velho. Não vai tomate. Rapaziada. Nossa, que geladeira de rico, moleque. Pior que é muito grande, Bah. O que é isso aqui? Queijo, água de co... Vinho. Mano, que da hora o cara levar a gente pra geladeira. É fofo. Minha mãe também não tá comendo muita carne. É o próprio procurando o Nemo na porra do freezer. Ó, eu tenho bolo de banana. Beijo peixe. Mas, gente, não tem peixe pra beijar, velho. Não tem peixe pra beijar. Ele não tá entendendo nada. Ai, velho. Se o Chacoringa quisesse, eu beijar algum peixe. Eu vou dar mais 500 e vou sair fora da live. Meu quantinho. Não gostei da sua atitude peixofóbica, mas você é fofinho. Tira o sutiã. Ele não deve saber que sou eu. Desculpa, velho. Desculpa, chate. Isso é sempre tomar susto? Não gostei da sua atitude peixofóbica, mas você é fofinho. Você é fofinho. Chacoringa? Mano, eu acho que isso merece, chate. Merece o quê? O que ele vai fazer, velho? Eu tô muito curioso agora. Eu tô com medo nas pessoas. Pra gente não esquecer, tá? Pra gente não esquecer. Chacoringa, você tá louco, velho. Chacoringa, vou cantar pra você, tá? Tô dando a música do Lucas mesmo. Tô aqui pra você, Chacoringa. Chacoringa. Ei, amigo. Não sei a letra, mas eu fiz igreja, eu sei, hein? Tô igual o Orochi. Cara, o balde é muito foda, velho. Vai tomando... Tá? O Orochi comando pipoquinha, né? Vambora. Meu, que merda é essa, mano? Pelo amor de Deus. É o olando, velho. Não foi muito estranho o Lucas Neto fazer um filho justo no dia dos pais? É porque ele queria ganhar um presente só. Isso não é normal. Chacoringa tá no chat? Alguém sabe quem é Chacoringa no chat? Vê a explicação do meme no Twitter. Que explicação do meme? Eu não vou ver isso, não. Eu vou crinjar vendo eu mesmo falando beijo, peixe. Meus memes morrem em dois dias. Literalmente dois dias. Tá, vamos achar o último. Caralho, o Gabs. Editor da Viih Tube. Editor da Viih Tube. Quanto eu ainda tenho do dinheiro de vocês pra gastar? Tá, eu tenho 1.800. Isso aqui vai tudo pro Gabs na tentativa de tirar a sobrancelha dele. Vamos lá, Gabs. 800. Nossa. Gabs, tira uma sobrancelha aí pra rapaziada. Um casinho na conta pela sobrancelha. Um casinho. Um casinho. Depois cresce o seu nome. Satisfaça os meus desejos, Gabrielzinho. Olha o cromo aqui do filha de uma puta. Tá bom, vamos de... Mano, que porra é essa, mano? O cara roubou a vó, mano. O cara roubou a vó. O cara roubou a vó. O cara roubou a vó. Não, não é possível, mano. Vai, Gabs. Vai, 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 vai. Real, mano. Não, não, não. Troll face. É o chat mais troll do Brasil, mano. Tomar no cu, Gabs. Tira essa porra. Vai, vai. Tira a sobrancelha. Que porra é essa, mano? 800 quilos pra tirar a sobrancelha, mano. Ah, cara, 800 quilos pra valer. Não uma só. Tira uma só e faz estilo. Não, que tá louco, mano. Até a live de amanhã eu vou chegar num bom senso, mano. É, tem que ser agora, mano. O Brasil que é agora. Amanhã eu vou tirar minha sobrancelha, mano. Tira agora, Gabs. Tira. Tira. A cara dele. Se ele não tirar, fodeu que eu não tenho mais dinheiro. Acabou dinheiro. Tem que tirar do meu cartão. Não, 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 não. Não, não, caralho. Ah, arrasta a sobrancelha, pô. O dinheiro de vocês acabou. Vai ter que ser o meu agora. Se eu quiser continuar puxando. 1.800 jogado fora, não. Eu vou tirar minha sobrancelha, óbvio. Ah, eu acho que eu não tiraria. Eu não tô afim de tirar agora. Não, tira agora, velho. Mano, que porra é essa? 1.800. Ribamar, mano. Eu esqueci que eu botei. Ribamar. Você juntou quatro auxílios pra me mandar, mano. Tem quatro crianças passando fome pra você ganhar esse dinheiro aí, Gabs. Raspa essa porra. Eu já sou muito feio, mano. Tá, vou tirar a sobrancelha dele. Ah, tá. Imagina, quase 2 reais. Quando eu dar refund esse dinheiro, a sua sobrancelha não vai crescer de volta. Ó, mas que peninha. Tô brincando. Não deem refund em donate pra streamer. Isso é coisa de filho da puta. É verdade. Vai, finaliza meu vídeo com gostosura. Hoje tem gol do Ribamar. Ainda meteu o Ribamar. Vou pegar a maquininha. Ele tem uma maquininha. Amo. Caralho, o Gabs é fofo. Ele é fofo até. Eu gostei dele. Achei que ele fosse mais velho. Essa carcaça. Bom, ele foi buscar a maquininha dele. Filho da puta, bota a porra de um gif lagado no fundo e um chroma aqui estourado. Bom, antes do Gabs raspar a sobrancelha dele, eu gostaria de agradecer a você que me deu esse dinheiro pra eu poder gastar com isso. A toa. Foi um prazer gastar o seu dinheiro por você. Queria agradecer ao Castanhari. Castanhari, cara. Eu já assisti. É muito bom mesmo. Mundo mistério. Muito foda. Pô, agora eu tô desconfortável. Não tá mais engraçado. Tá desconfortável. Eu não gostaria de raspar na sua maquininha, mas por 1.800 conto, você pode entrar na minha casa, comer a minha bunda e me chamar de amor, mano. Eu gostei dele. Meu Deus, vai doer, mano. Claro que não vai doer. Lá na cidade, mano. Como assim, lá na cidade? Onde você mora, irmão? Dá pra vocês ouvir isso aqui? Meu Deus do céu. Foda-se, vai. A vida é uma grande buceta, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, é possível. A vida é uma grande buceta. Meu Deus, que bagulho perigoso. Ficou perfeito, cara. Agora só deixa o cabelinho aqui, ó. Ah, ribamá. Nossa, meu Deus do céu. Focadinho. Agora eu vou dar mais mil conto pra ele do meu cartão, porque... Não, merece. Agora que ele raspou, velho. Muita pena. Vai tomar no cu, mano. Nunca tinha visto um ser humano tirar a sobrancelha por minha causa. Ficou lindo, amigo. Dá uma gemida, por favor. Sabe qual é a diferença minha pro Wally? É que o Wally não ganhou o personagem. Que horror. Nossa, meu Deus vem me matar amanhã, velho. Nossa, meu pai vai pensar, mano, o que eu gozei dentro, mano? Por que eu não gozei no ralo? Cadê 800 conto do meu bolso agora? Caralho, grande ribamá, mano. Que porra é essa, mano? É o... A gente batiza na minha live? Ele ganha 2.600? Dá uma gemida, por favor. Ó, ribamá, eu raspo a minha sobrancelha por dinheiro, eu raspo, mano. Eu raspo. Agora, eu gemei por causa de dinheiro, ribamá. Você tá achando, ribamá? Você tá achando que eu sou uma putinha, ribamá? Ele vai gemer. Gêmeo, sou safado. É óbvio que eu vou gemer, mano. Eu adoro dinheiro, velho. Eu adoro dinheiro. Puta, vagabunda. Muito bom. Cátia Flávia. Cátia Flávia. Que vadia. Isso não foi gemida. Que tesão. Antes de eu abrir minha live, eu pensei assim, nossa, esse cara vai se rebaixando por causa de dinheiro, raspando sobrancelha, que coisa... Olha eu, mano. Tá certo. Dinheiro móvel mundo. Nossa, mano, tomou a chave. E pessoas... E a vida. Ribamá. Nossa, quebrou o cron aqui, velho. Toma as putas. E vamos sentir melhor. Tá bom, pau no seu cu. Coitado. Já tirei o entretenimento suficiente que eu precisava de você. Muito obrigado. Amei o Gabi. Vadiazinha. Amei, 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 amei. Eu me arrependi agora, porque eu podia ter pego esse dinheiro pra mim. Podia ter feito uma festa. Mas, esse covid de hoje, espero que você tenha gostado disso. Comez vebs. Espero vocês em um próximo vídeo. Ah, já tá com comez, né? Só faltou o vebs. Até mais. Assista Mundo Mistério do Castanhar. Assiste, que é realmente bom. Ninguém gosta de quem tem saco fino. Male o seu saco. Ficou muito mal, né? Até mais. Matou o peço. Nossa Senhora, o que que foi? Tem mais? É um... Baiola, né? Você é o viadão, né? Cabeça no meu pau. Ai, esse vídeo, por último, mato. Pelo sério, esse vídeo foi muito bom. Eu fiquei apaixonada pelo Gabis, pelo Nifrido, que tá valendo. Gostei muito também daquele que colocou, sabe, o bonequinho ali no microfone. Sensacional o pessoal que ele escolheu pra doar, né? E o vídeo ficou muito bom. Achei sensacional o editor da VTube raspando a sobrancelha, cara. Por 1.800 contas, também rasparia. Não o julgo. Eu gosto do Orochi, que ele tem uma linha tênue entre ele e o Luciano Huck, que os dois dão dinheiro pro pobres fazerem besteiras pra ganhar audiência. Hahaha. E aí